Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Anime Death Endings no canal É gente, tem muito tempo que eu não gravei, mas esse jogo aqui é surrealmente muito bom Porque tem 237k de pessoas jogando, então 237 mil pessoas jogando E eu quero que vocês apoiem muito nesse canal, porque o jogo é surreal Como vocês viram, teve update 5, com novos códigos Update que eu amei demais, porque vem muitos personagens novos E vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente para vocês Aí, eu estou level 32, claro, eu preciso formar muito mais Como vocês estão vendo aqui, minhas unidades aqui não são aquelas melhores Mas tem a rainha do guerreiro, eu vou falar o nome dos personagens que estão no jogo Não pelos animes, né? Feiticeiro muscular, guerreiro da Rosquinhas Comandante de golpe e também aqui, veterano de legião Leve 50, com certeza eu vou pegar o leve 50, vou pegar mais um personagem Colocar, pode ser esse aqui E aí depende do que vai fazer, tá vendo? A florista, como vocês veem, é uma personagem que coloca para ganhar dinheiro Para dar muito farm, né? O lendário, tem muitos lendários aqui E eu preciso pegar muitos outros personagens Se eu clicar aqui em emoções, que no caso é onde vocês tem a mudança Onde você pode mudar os emotes, né? Eu posso também clicar em desafios aqui Invocação, quer dizer, invocação Chega aqui em invocação, vamos ver qual é o personagem Olha, o rei de dragão, o flumejante O berserker, olha, expira em 20 minutos Eu estou pedaço lendária 15 Pedaço de mística é 10 de 42 Então, ok, sem mais relações Sem mais delão, vamos passar todos os códigos São vários códigos ativos, vários códigos de gemas Vários códigos de icônes E vamos usar a partir de agora Então, vamos lá, galerinha Usa os códigos gestos, like, compartilha e compartilha o código O primeiro código é fácil demais de vocês usar Para usar código, vocês cliquem aqui, tipo aqui no tornado Eu chamo de tornado porque tem um, tipo, um ventoinho Então, você clica, olha, está vendo aqui, olha Tem vários tipos aqui para vocês ir mais rápido Mas aqui do lado tem três Aqui tem um tornado, aqui tem três pontinhos Não tem? Um, dois, três Então, configurações, estatística, títulos e códigos Tem muitos títulos que eu preciso liberar Como eu falei, eu gravo em vários outros jogos Tipos, vários outros jogos E como eu falei antes de começar o vídeo Eu quero que vocês apoiem muito esse jogo Para me estar trazendo mais vídeos desse jogo Incrível, beleza? Então, você clica códigos aqui nos três pontinhos Clica códigos, tem o nome update Update New Realme Atenix Essa update veio três novos tokens Sumo Real Units E novo Enemy Type World E novo trial, né? Banner Agora tem muito Novo Battle Pass que a temporada Passa de Batalha Olha, tá vendo? É Passa de Batalha que veio muitas coisas incríveis Tá vendo? Não tem um prêmio que você ganha mais Nem gemas e vai E vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando Vamos clicar aqui em códigos, né? Nos três pontinhos Clica em códigos E aqui você vai colocar Mega Update Mais Flaming Token Mais 100x Então Mega Update X Você vai ganhar um Flaming Token Mais 100x Então Itens Vamos Todos Tá vendo aqui? Flaming Token 100 100 possuídos Eu tenho 100 agora Por S Obten From Atenix Realme Usado na Summer For Fight Flaming Banner Que não Eita Inglês Sensacional Se você clicar aqui Em invocação Vocês vão ver aqui Tem uma Uma Onde vocês podem ter Quer ver? Stardust Stardust Não Aqui vocês podem estar usando Tá vendo? Essa chance de obter No Flaming Beleza? Então Esse código serve pra isso Pra você estar usando Então Colocou Já vai pra itens E galera Mega Update X Um código Muito bom Vamos colocar mais um código Coloca o código Vem três novos códigos Então Neurreal MX Esse código também Vem da atualização Então Aqua Token Mais 100x Então Mais um código Que eu pensei Que era de gemas Não é É de Álcool Vamos ver Que serve Eu tenho agora 100 Que eu consegui Com o código Complete A história Para coletar itens Usei itens Tipo aqui Ó Essa aqui Água Aqua Token É isso aqui Corresse Obten A TNX Realme Use No sumo Fighters Pro Aqua Bunny Então Tem dois Banner De Diferente Né Então Esses dois códigos Serve pra isso Tem dois Banner Diferente Para Cristal Drácnico E Aqua Token Então coloca os códigos Vamos colocar Coloque Neorreal X Neorreal MX Mais um código Do novo Da atualização Como eu falei São vários outros códigos Então coloca Já coloca esse A TNX Olha lá Um solar Token Será que tem Mais um banner Diferente Então Tá bom demais Nenhuma gemas Por enquanto A TNX LiveX O bom desse jogo É que ele tem Trade Trade Ajuda demais Que muita galerinha Dá Nem trocada Dá muito Personagem Bom A TNX LiveX Então colocou Aí Já ganhou Mais 100 Deixa eu ver Pra que serve Eu acho que é o mesmo Do que o outro Né Agora É o Flame Token Então Tem aqui Corel Obten No Atenix Realme Usado Pra Sumo Fight For Flame Banner Tá vendo Exclusivos É isso aqui Esses três códigos Ou esses três Códigos Que eu passei São esses Vocês ganham Isso Beleza Colocou esse código Mais um Mais um código Aí pra vocês Vamos lá Deixa eu ver Pra que serve Então 650 gemas Codex 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 650 gemas Mais um código Vamos ser rápido Que é muito código Fortune Eita Fortune Ticket Não está funcionando Eu acho que não Então vamos lá Mais um Mais um código Pra vocês Coloca aí Incredibly 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 Bebile com 2L 800 gemas Já ganharam 800 gemas Eu estou com 236 Porque eu tento pegar Os melhores personagens Claro Obviamente Do jogo Não é Pra tentar Isso Como eu falo Tem que estar Sempre Farmando Jogos Pra ganhar Muito leves Então Já ganha Já usa O código Divine Spirit Você Vão ganhar Mais 800 Gemas Mais 800 Diamantes Aí pra vocês 800 gemas 800 diamantes E coloca o código Dragon Party 1 Dragon Party 1 Mais um código Pra vocês Mais 650 Gemas Coloca aí também Summertime Summertime Mais um código Pra vocês Summertime Ele dá 600 gemas Mais um Summertime Vamos colocar mais um código O Pdent 2 O Pdent 2 O Pdent 2 Ele vai te dar 800 gemas Então aquele Summertime 800 gemas E o Pdent 2 500 gemas Beleza Já colocaram Esses códigos Mais um código Agora Ride Sari Colocou o código Usou Ganhou Beleza Vamos lá Mais um código Pra vocês Colocar o código Beleza Para o código Mais código Pra vocês Coloca o código Sorry 4 4 Delay Sorry 4 Delay Um código Que vai te dar Muitas gemas Muitos diamantes Aí pra vocês Mais um código Mais um código Pra vocês Tens 400k Tens 400k Esse código Tens 400k É bom Porque ele vai te dar No caso Exatamente Simplesmente E necessariamente Mil gemas Eu já usei Todos né Então esses códigos Vai te dar Mil gemas É Dayume Dayume 100m Dayume 100m 50 gemas Mais um código Wissi Deixe 4 T H 4 HT Wissi Dash 4 HT Mais um código Pra vocês Coloca o código Último código Porque os outros códigos São de youtube Então coloca isso aqui Adote Então os outros códigos Não dá basicamente Quase nada 250 gemas Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos de anime Deve ter sido no canal E valeu